Paz do Senhor, senhores bispos, senhores pastores, pastoras, todos os líderes da missão evangélica Betel e toda a membresia que Deus em Cristo abençoe. Queridos, este vídeo é para fazer um convite muito especial a todos os bispos, todos os pastores, pastoras, você que é líder dentro da missão evangélica Betel, eu quero te fazer um convite muito especial. No dia 7 de maio, isso mesmo, dia 7 de maio de 2022, nós teremos uma imersão ministerial na sede administrativa da missão evangélica Betel. Você pergunta apóstolo, o que vai acontecer? Olha, eu quero a sua presença e eu quero convocar a você e sua equipe, leve pelo menos duas, três, quatro, cinco pessoas ou mais para a nossa reunião. Nós iremos ter um treinamento, nós iremos te mostrar a estratégia para o crescimento da igreja. Se porventura você é um pastor titular, uma pastora é titular da igreja que você está pastoreando, eu te convido a você aceitar esse desafio de estar no dia 7. Eu tenho certeza que a igreja, o rebanho que você está pastoreando vai mudar. A sua região, você que é bispo, vai mudar a partir deste momento. No dia 7 nós estaremos consagrando, nós vamos consagrar superintendentes dentro das regiões. Estes superintendentes, eles ficarão na responsabilidade dos bispos, que serão aqueles responsáveis por essas regiões eclesiastes. Mas vai ter o superintendente que vai cuidar de um bairro, dois bairros, uma cidade, duas cidades e nós vamos continuar crescendo em nome do Senhor Jesus. Nós não podemos esquecer, queridos, que só em Minas Gerais nós temos 853 municípios a ser conquistados. A verdade é essa. A nível de Brasil, nós temos 5.570 municípios e nós temos que conquistar esses municípios. Você fala por que, apóstolo? É porque a missão evangélica Betel foi levantada com um diferencial, queridos. A verdade é essa. A missão evangélica Betel, ela foi levantada por Deus para que nós pudéssemos ensinar, ensinar muito no que diz respeito, principalmente, o assunto salvação. E você diz, apóstolo, tem muitos que não sabem. Sim, queridos, muitos que não sabem. Então, quando eu saí da Bahia, eu estava passando pelo aquele estado e Deus disse ao meu coração em uma noite ali na cidade de Ilhéus e ele disse, olha, volte para a contagem porque lá eu vou começar um ministério que vai dar a volta ao mundo. Portanto, hoje, hoje é dia 17 de abril de 2022. Daqui a pouquinho eu estarei voando para a Europa. Nós estamos abrindo alguns países europeus e eu conto com as suas orações. E eu quero te convidar a você aceitar esse desafio. Estou te convocando a estar no dia 7 de maio, isso mesmo, 7 de maio, 14h30, lá na sede administrativa internacional da missão evangélica Betel. Talvez você pergunte apóstolo ou está dizendo, eu estou distante, estou no Maranhão, estou no Pará, estou na Lagoas, eu estou na África, em Portugal, eu quero te convidar a estar assistindo através dessa TV, a TV Vinho Novo. Nós estaremos transmitindo ao vivo para todo mundo através da TV Vinho Novo. Que Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço de seu amigo e servo, apóstolo José Lopes. Deus abençoe. Graça e paz.